Olá, bom dia. Chegamos com as principais notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje em Brasília. Quem tem as informações ao vivo do Palácio do Planalto é o repórter Leandro Alarcon. Oi, Leandro, bom dia. Oi, Daniela, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa agora pela manhã aqui no Palácio Planalto de uma reunião de coordenação política e logo depois a presidenta deve se reunir com a ministra da Agricultura, Cátia Abreu. Daniela? Pois é, Leandro, e a Secretaria de Comunicação da Presidência da República divulgou uma nota sobre as manifestações de ontem, não é mesmo? Isso mesmo, Daniela. A nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República diz o seguinte, a liberdade de manifestação é própria das democracias e por todos deve ser respeitada. A nota segue dizendo que o caráter pacífico das manifestações ocorridas neste domingo demonstra a maturidade de um país que sabe conviver com opiniões divergentes e sabe garantir o respeito às suas leis e às instituições. Daniela? Obrigada, Leandro, pela sua participação ao vivo. E a presidenta Dilma Rousseff divulgou ontem uma nota condenando a violência cometida por vândalos que atacaram a sede da União Nacional dos Estudantes, UNE, em São Paulo. Segundo a presidenta, a ação violenta confunde o debate político saudável e democrático com a disseminação do ódio, constituindo provocação, violência e vandalismo e que prestam enorme e preocupante desserviço ao Brasil. Ainda na nota, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que lutou por muitos anos para o restabelecimento da ordem democrática, para o funcionamento adequado das instituições e para o pleno exercício do direito à expressão e à manifestação política, O que se viu na sede da UNE foi um gesto de intimidação gratuita e uma afronta à democracia e deve ser repudiado por todos aqueles que acreditam numa nação livre e democrática, afirmou a presidenta. Dilma Rousseff também condenou a ação de policiais armados durante uma plenária em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na subsédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em Diadema, na última sexta-feira. A presidenta pediu que o governo de São Paulo apure com rigor o episódio. Para aprimorar a gestão e trazer mais eficiência, a Petrobras criou no ano passado a Diretoria de Governança, Risco e Conformidade. A ideia é encontrar as melhores práticas para alcançar resultados maiores e mais eficazes. No mundo contemporâneo das grandes empresas com ações cotadas na Bolsa de Valores, Essas duas ideias valem tanto quanto a qualidade dos produtos vendidos e dos serviços prestados. São elas governança e conformidade, que podem ser traduzidas como buscar a melhor gestão possível a partir de regulamentos internos da companhia e das normas do mercado. São práticas que também revelam transparência nos negócios e combate à corrupção. É chave para a reputação de uma empresa, para que ela possa ter perenidade, vida longa, que ela se preocupe com questões ligadas à governança. Se a governança é entendida como uma questão mais voltada à transparência, o combate à corrupção, as suas formas de combate à corrupção, as empresas têm muitos sistemas para isso. Para aprimorar a gestão, trazer mais eficiência à maior empresa estatal do país, estratégica no papel de produção de energia e enfrentar os desvios apontados em investigações da justiça, a Petrobras criou no ano passado a diretoria de governança, risco e conformidade, que mudou o funcionamento da empresa. Desde outubro do ano passado, nenhum dos seus administradores e gestores pode mais individualmente assinar documentos, tomar decisões, fazer contratações. É sempre necessário uma aprovação conjunta com outro membro que também tem alçada para fazer aquela aprovação. Junto com a diretoria, Petrobras colocou em prática outras ações. Aumentou as exigências dos fornecedores em relação a boas práticas. Foram ampliados cursos para os funcionários sobre leis anticorrupção. O novo diz que denúncia passou a ser operado por uma empresa terceirizada. Novos investimentos são discutidos por um comitê antes de aprovados pela direção. A companhia está buscando as melhores práticas internacionais para poder ter os melhores resultados. Para o Instituto Etos, organização não governamental formada por empresários e executivos, que analisa boas práticas no mercado, o Brasil vem avançando em medidas que buscam uma maior transparência. Eu penso que o Brasil tem evoluído muito nisso, nessa questão da transparência e do combate à corrupção. E isso se dá não é por uma questão, é uma questão material. O Brasil tem efetivamente avançado nas legislações. Nós temos aí um conjunto de legislações, desde a lei de responsabilidade fiscal, passando pela criação da CGU, passando pela lei de acesso à informação, passando pela lei dos portais de transparência, chegando à lei anticorrupção empresarial. É um conjunto de leis, um conjunto de políticas públicas, que cria uma base para que a gente possa apurar e avançar nessa agenda. E nós podemos voltar às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br, facebook.com.br, tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais,